Olá, mais um Inspira-Papo para vocês agora com o Rossando Klind aí. Exato. Ah, acertei! Mais um dos palestrantes aqui do nosso Inspira-Fenai 2018. Um tema muito bacana, que envolve educação, envolve paz, envolve tudo o que a gente quer para o futuro, né? Tudo o que a gente espera, tudo o que a gente não vê, mas tudo o que a gente espera, né? Eu acredito, na verdade, sabendo que a gente vive um momento hoje que a gente está começando a cansar das velhas formas de construir uma sociedade, de construir a própria vida pessoal, baseada na ideia de que, se for bom para mim, o resto se exploda. A gente tem percebido que está todo mundo explodindo junto. A gente tem percebido que, finalmente, está caindo a ficha. Eu sei que tem gente que nem sabe o que é cair ficha, porque não usou ficha telefônica para ligar, enfim. Mas a gente está tendo um insight de que não adianta eu pensar na construção de um país ou de uma sociedade em que apenas eu fique bem e que as outras pessoas que se virem. Nenhuma sociedade funciona enquanto eu achar que isso é assim. Ela só passa a funcionar quando eu entendo a educação, num sentido mais amplo, não apenas da ideia de formar o indivíduo com conhecimento tecnológico, mas formar o indivíduo de forma mais ampla para perceber todos os outros que cercam. A gente vive, por exemplo, numa onda de meio ambiente. E um dos seres mais importantes do meio ambiente, que somos nós, os seres humanos, a gente não se preserva um ao outro. Nas nossas diferenças, nas nossas diferenças religiosas, de manifestação sexual, cultural, enfim, regional. Esse entendimento de que a gente cria um novo pacto coletivo em que a gente realmente começa a construir a ideia de uma política de paz, de responsabilidade sobre um coletivo, finalmente começa a ganhar corpo. Não estou querendo romanciar, ainda temos um longo caminho para a gente chegar lá, né, Sabrina? Mas a gente vê muitas pesquisas no mundo inteiro pronunciando um tempo novo em que, eu digo muito assim, que vai ser moda ser decente. Eu digo muito o que a gente vê naquela música do Lulu Santos. Eu vejo um novo começo de era de gente fina, elegante e sincera. Então, a gente tem esse momento em que a gente está começando a criar ojeriza do mal, da indecência, da indignidade e da falta de ética. Isso é muito importante. Isso tem muito a ver também com o momento que o Brasil vem vivendo, né? Na política, desde o julgamento do mensalão, agora o petrolão, essas coisas que a gente começa a ver as coisas vindo mais à tona. Porque antes era uma coisa bem por debaixo do tapete, né? E hoje, quando a gente se depara com esse tipo de coisa, a gente às vezes fala, não, corrupção e tal. E aí a gente começa também a ver que a gente, cara, né? Pô, a se perceber, a ver que às vezes a gente também, às vezes até involuntariamente, tem certas atitudes que, numa menor escala, é a mesma coisa. Exato. Se a gente combater apenas o sistema corrupto e os políticos e a gente prender, e a gente não combater a corrupção da gente no cotidiano, a gente substitui ele por outros e a coisa continua. Então, tem o sistema que está patológico, existe uma corrupção endêmica que está perpassando todos nós, e existe uma sociedade não funcional em vários aspectos do Brasil. Por exemplo, eu não posso querer construir um país melhor se eu entregar escolas com teto para cair, professores que ganham mal e alunos sem carteira para sentar. Então, como é que eu vou adquirir dessa pessoa que ela tenha as mesmas oportunidades que quem está na classe média alta, fazendo cursinho de inglês, e exigir que ela tenha o mesmo resultado? Isso chega a ser uma violência de você exigir pessoas que saem de lugares diferentes. Imagina como se fosse uma corrida que eu te coloquei 100 metros atrás e te obriga a chegar no mesmo lugar que quem está 100 metros à frente. Então, assim, a gente precisa entender que criar um mínimo de justiça social, e isso implica dizer que a atitude de cada um de nós no cotidiano, naquilo que eu faço, por exemplo, quando eu só nego imposto, quando eu baixo o Sérim Torrent para não pagar a TV por assinatura, quando eu xeroco o livro para não comprar o livro, quando eu tento subornar o guarda, quando eu paro em fila dupla, enfim, todos os pequenos gestos que me fazem a falta de ética do outro, mas não consigo enxergar a minha falta de ética, talvez o grande aprendizado de tudo isso que está acontecendo seja pela primeira vez nós vermos sintomas de que o brasileiro está se enxergando como alguém que precisa mudar a ética. Eu te digo porque, costumeiramente, eu chegava em São Paulo, fazia uma palestra, chego lá em Guarulhos, pego um Uber ou um táxi, e geralmente o cara está ouvindo uma notícia de manhã sobre mais uma operação da Polícia Federal. E antigamente eu escutava sabe o quê do taxista ou do Uber? Também o povo brasileiro é um povo, e quando ele falava isso eu pensava, pô, ele é um suíço, ele é um suíço, né, que mora aqui no Brasil. Não, mas aí hoje em dia a fala é diferente, não é mais também um povo brasileiro, agora a fala é, a gente tem que mudar. Então, esse, a gente tem que mudar, ou seja, finalmente eu acordei, que tem a ver comigo, não tem a ver com os outros, tem a ver com uma mudança que passa por todos, e essa mudança cria um corpo de pessoas mais éticas, e esse corpo de pessoas mais éticas vai fazer com que a gente possa selecionar dessas pessoas, pinçá-las para ir para as escalas de poder, e lá elas continuarem esse padrão ético, a gente vai entender que não é só uma reforma política, não é só prender corruptos na política, mas é a gente, eu digo a você que a Operação Lava Jato, vamos dizer, vamos usar um exemplo, né, aqui sem essa bipolaridade que o Brasil tomou conta patológica disso aí, mas eu acho que só vai funcionar mesmo, a gente só vai ver funcionalidade da política de ética no Brasil avançando quando a pessoa for presa em casa porque ela baixou uma série de torrent, sabe, quando a pessoa for presa porque ela jogou papel na rua, aí quando a gente vê assim os pequenos gestos de desvio serem punidos, a gente vai ver que a gente vai criar uma correção coletiva, porque por enquanto a gente está assim somente projetando lá fora uma coisa que é de todos, quando a gente começar a perceber em todos nós da importância desse evento, a gente começar a refletir sobre isso e como a educação pode nos fazer levar a esse ponto de reflexão, a gente vai finalmente ganhar esse patamar que a gente tanto quer. Porque a gente fala de educação, a gente pensa em educação, escola e tal, e na educação do dia a dia, de não jogar o papel no chão, de dar um bom dia, de ter empatia, né? Que é a ética das pequenas coisas, dos pequenos gestos. Exatamente. Agora, por exemplo, para um cidadão, ele ser educado, ser um adulto educado, a gente precisa também plantar isso desde a infância. e aí a gente tem dois patamares, escola e família. E hoje a gente vê que são duas instituições que a gente tem muitos problemas, acho que principalmente na escola, que a família também tem, mas hoje acho que às vezes a gente fala essa diversidade de família, isso é maravilhoso, até para esse entendimento, mas a gente também tem muito problema de violência doméstica, de pais separados que não conseguem se entender e o filho fica no meio daquilo tudo. Agora, a educação, a escola, o poder público, investir em educação, seria a melhor saída para a gente conseguir ter um adulto que não joga o papel no chão, respeite o próximo? Eu vou ter que dizer uma coisa que tu vai ficar chateada, a família está pior do que a escola. É? É, porque a gente assim, não tem a ver com a diversidade, a diversidade é uma conquista bem-vinda. E que é maravilhoso. Muito maravilhoso. O problema é o seguinte, é que os pais perderam a mão sobre a educação dos filhos. Eles começaram a achar que filhos têm que ser bajulados e não educados. Eles começaram a achar que filhos têm que ser enchidos de coisas e não de afetos. E como a família tem falido em seu papel primordial de educador moral, eles delegam para a escola pessoas sem equilíbrio emocional. E aquele indivíduo que não respeita o pai e a mãe, como consequência desse processo, ele não vai respeitar o professor, nem vai aceitar aquilo que ele oferece, que é o conhecimento. Então, aí há da família um desejo de que a escola seja um segundo lar. Pai e mãe. Mas não tem como a escola ser um segundo lar se a família não for a primeira e primordial escola. Então, é preciso que a gente repense assim, por que tanto caos? Por que tantos filhos que desrespeitam os pais? Por que a gente vê tantas crianças que batem na cara dos pais nos aviões, nos aeroportos, nos shoppings? E isso tem a ver com o quê? Com a falência pessoal. Então, se a família não reavalia, você vê que é uma coisa muito sistêmica, né? Muito endêmica em todo lugar. Se a família não ressignifica seu papel e os pais não se empoderam novamente no sentido positivo de entender que disciplina, respeito e hierarquia junto com amor e acolhimento é que forma um grande ser humano, a escola vai poder fazer muito pouco. por mais que eu ofereça a melhor estrutura, porque se fosse isso, por exemplo, vamos para ficar no exemplo que você falou, Sabrina. Não, se eu oferecer uma boa escola, eu vou ter um bom cidadão. A gente tem escolas aqui para a classe média alta brasileira de padrão internacional. Verdade. E mesmo assim, as pessoas são marginais e roubam. Por quê? porque não tem educação moral em casa. Muito do crime hoje, não só no Brasil, né? Há 15 dias, há 10 dias atrás eu estava fazendo palestra em Londres e tinha feito nos Estados Unidos e eu comecei a ouvir coisas que eu achava estranha, por exemplo, ah, cuidado com o seu celular quando você for sair porque estão roubando. Mas como assim? Por quê? Porque a classe média foi achatada, as pessoas querem mandar padrão de consumo de roupas de marca e como não conseguem vão roubar. Você entende? E de onde vem essa falta de valor para explicar para o indivíduo? Não é assim que você conquista. Eu não estou dizendo que a gente não deva lutar por justiça social enquanto isso eu tenho que educar meu filho para entender. Mas não é assim que você vai fazer justiça, não é roubando. Você vai fazer justiça quando você, ao mesmo tempo que busca seu crescimento pessoal, você luta por uma sociedade mais justa, mas você não vai tirar de quem tem para poder se sentir compensado. Não é isso que é justiça. E isso tem a ver muito com essa falência familiar, sabe, Sabrina? É, não. Faz todo sentido, realmente. A família é o primeiro contato, né? A gente treina tudo ali, sabe? Exatamente. A gente treina para casar. Muito casamento não dá certo hoje porque o indivíduo não tem... Por exemplo, se você não vive numa família em que eu sirvo, você viu, por exemplo, crianças que os pais fazem com que o menino ajude a criar os irmãos, a menina ajuda também nessa tarefa, todos ajudam nas tarefas domésticas e eles colaboram entre si na base, geralmente são melhores alunos, são melhores maridos e esposas e são melhores cidadãos. Então, na medida em que eu crio esse sistema de colaboração em casa, eu vou criar pessoas que vão colaborar em qualquer lugar que estejam. Mas se eu crio um conjunto de egoístas, cada um no seu smartphone, no seu quarto, ou na mesa, cada um olhando para o seu smartphone sem interagir, essa pessoa, imagina essa menina, esse menino, nesse universo em si mesmado, em que ele é incapaz de olhar para o outro, quando ele casa. Casar, a gente não casa para que o outro seja gente feliz, a gente casa para tentar fazer o outro feliz. E são dois egoístas quando casam, aí fica um caos, dá seis meses, separa, entende? Porque não teve treino para isso aí, para essa capacidade de viver a experiência de estar junto com as pessoas. Então, a gente tem que olhar melhor para a família. É a base, continua. Parece uma coisa, piegas, né? Mas, é assim, de fato, a gente tem ali um organismo que dali se treina todo o convívio social. A falência da família é sentida, primeiro na escola, porque é quem primeiro recebe como grupo secundário aquela criança que foi educada ou não, e, em maior parte, infelizmente, não educada. E os professores têm uma dificuldade, você vê que é a profissão que mais tem afastamento hoje por doença. Professores que estão em escola pública, além de enfrentar toda uma desestrutura, ainda enfrentam violência, ainda enfrentam pessoas que vão armadas para as escolas, sabe? Então, existe muita exigência e pouca ajuda do aparato estatal para que as pessoas possam cumprir o seu papel. A gente tem muitas coisas no Brasil que precisam melhorar. A gente está passando por um momento muito tenso, muito difícil, mas eu acredito que talvez precise de muita dor para a gente acordar. Parece que enquanto a gente pode empurrar com a barriga, com o jeitinho do lado mais negativo, do jeitinho, a gente leva. E agora parece que se esgotou. Não dá para continuar tendo uma escola sem estrutura e com violência, com alunos armados, não dá para continuar fazendo um combate apenas da corrupção política sem combater a corrupção cotidiana das pessoas, não dá para ter uma educação que acesse apenas alguns e exclua muitos. É preciso, finalmente, que a gente consiga construir mais justiça, uma palavra de muitos significados, uma justiça que possa alcançar a todos. Roçandro, muito obrigada pela tua entrevista, a FNAE agradece. E esse é o nosso último InspiraPapo desse ano, mas fiquem ligados que ano que vem a gente vem com muito mais conteúdo, muito mais entrevistas, muito mais informação para abrir ainda mais a sua cabeça para o mundo e para as novidades que o futuro tem para a gente. Tchau, beijo! Tchau, beijo! Legenda Adriana Zanotto